Hora do recado, telespectador 991 11 14 43. Oi, Nico, boa tarde. Aqui é a Vandinha de Teflatone. Manda um beijinho pra minha netinha Alice, que completou três meses quinta e já está querendo assistir seu programa. Aí, ó, três meses, já acompanha o BG. Que fofurinha! É Alice! Ei, Vandinha, é bom demais ter neto, né? Isso é muito bom. Boa tarde, Nico, estou aqui sempre ligadinha. Gostaria de mandar um abraço pros meus irmãos, um de Chonin e outro de GV. O Walter e o Waldson, ou Waldson. Um abraço pra todos vocês no programa Neia de Itambacuri. Tá sempre com a gente aqui, né, Neia? A Neia sempre tá ligadinha lá na fanpage do Itamveleste, no Facebook. Oi, Nico, boa tarde. Tudo bem com você? Tô joia. Sou o Natalane de Alpercata. Hoje quero mandar um abraço especial pro meu pai, Zezé, que completa 5.7 aninhos, ela disse. Quero dizer que tenho muito orgulho de ter um pai, amigo, companheiro de todas as horas e um avô nota mil. Que Deus abençoe ele, conceda muitos anos de vida e saúde. Quero dizer pra ele que nem em poucas palavras resumo tanto que ele é especial. Parabéns, meu véi, diz ela, diz ela. Deus abençoe você e sua família, Nico, amém? E toda a sua equipe também, amém? Parabéns, vocês são sensacionais. Você falou amém também, Lamoni? Amém, graças a Deus. Natalane lá de Alpercata. Um beijo pro seu papai, seu Zezé. E um beijo pro Maurinho. Alô, Maurinho! O Maurinho falou comigo ontem. Tamo junto, Maurinho. Um abraço pra toda a equipe do Jornal. Vocês são nota mil. Nico, essa é a minha filha Morena. Olha ela toda, toda. Sou Camila do bairro de Lourdes. A Morena chama Morena mesmo? É um nome diferentão, hein? É, aí sim, ó. Ela toda, toda. Próxima! Nico, não perca o seu programa nenhum dia. Manda um abraço pros meus pais na cidade de São José da Safira. Antônio e Divina. Aé, Cláudia! Estão abraçados lá. São Antônio e Dona Divina. E eu estava ali. Falando, suposto assédio gera briga com homem morto a facadas. No escrito. A Gisele que falou disso aqui. Foi lá em Paba. Olá, Nico. Boa tarde. Manda um abraço pro meu esposo e amor da minha vida que está fazendo aniversário hoje. Geraldo Nogueira. Olha ele que ganhou aquele buquê ali, Lamone. Diferente ele, hein? Olha só! É, Maria Aparecida. Esse homem é apaixonado, hein? Próxima! Boa tarde, Nico. Somos de Capelinha. Estão assistindo todos os dias. Nico, você anota mil. Lembra de nós aí. Filho, José Lucas e Elane. Zezinho, José Lucas e Elane. Está lembrado. Vamos mandar um balanço lá pra Capelinha. Balança, Capelinha. Aí, Lamone. O homem está mandando você balançar com força aí, ó. Boa tarde, Nico. Sexta foi aniversário da minha esposa, Graça. Eu quero parabenizar ela através do seu programa, porque o seu programa é mil. Todos os dias estou ligado no Balan Geral. Abraço, meu amigo, Nico. E como é que... É a Graça o nome dela. É o Djalma Antônio. E a Graça. Você estava no churrasco ali, não estava, Lamone? É típico. Onde é que estava churrasqueiro, hein, Lamone? Hã? Será que não estava assando costelão nesse negócio pendurado aqui, não? Ah! É, Djalma, você não chamou a gente, não, hein? Boa tarde, Nico. Aqui é o Francisco Noé de Teflotone. Você estava sumido, hein, rapaz? Poxa, o seu programa tem um estimulante pra acabar com qualquer mau humor. Hã? Estimulante? Qual? Ué, deve ser eu, ué. Eu sou estimulante. É, ela. O seu programa tem estimulante pra acabar... Estimulante pra acabar com qualquer mau humor. Estimulante não, né, Lamone? Tamo junto, misturado e abençoado. Esse bordão é meu. Tá registrado. Aí você falou no lugar certo. É, vocês não falam isso por aí, não. Oi, boa tarde, Nico. Aqui é a Vanilden, sou de Itabirinha. Sou muito sua fã e não perco nenhum programa seu. Nico, parabéns pelo seu trabalho. Que Deus sempre abençoe você e sua família. Manda um alô pra minha família e meu marido, Alex. Seu programa é nota mil. Vanilda. Viva Itabirinha, Vanilda. Eu ia em Itabirinha quando o Tim me convidava pra ir lá, o Tim Reis, família Reis. Não chama mais. Próxima. Boa tarde, Nico. Tô aqui te assistindo. Você é lindo. É mesmo? Ah, por que que você tá rindo, Lamone? Você não me acha lindo não, Jarão? Cadê o Jarão? Não falou nada até agora, coitado? É? É, porque o Jarão não quer falar, não. Boa tarde, Nico. Tô aqui te assistindo. Você concorda, Jarão, com a mensagem da moça aqui? Lindão. O Jarão falou lá. Boa tarde, Nico. Tô aqui te assistindo. Eu vou ler de novo. Você é lindo. Maria José de Itamarandiba. Olha, é a última? Ah, então deixa eu ler de novo. Boa tarde, Nico. Tô aqui te assistindo. Você é lindo. Maria José de Itamarandiba. Oi, Maria José. Balança Itamarandiba aí. Obrigado, tá? Pelo carinho.